Música Fala galera, paz, tudo beleza? Estou aqui em mais um Casa do Músico e hoje para passar para vocês uma música do Diácono Nelsinho que foi gravado pela primeira vez, eu acho que em 96, pelo Padre Jonas Abib, né? No disco Eu, Minha Casa Serviremos ao Senhor depois, mais tarde, o Diácono gravou no CD dele se não me engano, quem me segurou foi Deus tá joia? É a música, eu não quero só dizer amém, vou fazer no tom original de sol vou tocar ela toda, como sempre faço, depois venho explicando os acordes é bem fácil, é bem repetitivo, mas ela tem umas passagens, umas quartas interessantes vamos lá Eu não quero só dizer amém preciso mostrar com a vida que eu creio eu não quero só dizer muito obrigado Deus é Deus, eu devo ser o adorador Deus é Deus, eu devo ser o adorador Deus é Deus, eu devo ser o adorador Ele é o rei, eu sou o servo Ele é o sol, eu sou o reflexo Deus é bom pra mim Deus é Deus, eu sou o rei, 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 eu Mas é basicamente isso Vamos lá Já tem uma nota de baixo pedal Logo no começo que eu acho muito interessante Que é esse aqui Eu não quero Sol No Sol já tem o Ré Com baixo no Sol Eu não quero Sol Dizer amém Mi menor com sétima Rézinha aqui Dó com nona Preciso mostrar com a vida Lá menor com sétima Pode ser a sétima aqui Suspenso ou aqui na ponta Que eu creio Ré com quarta E fecha A quarta aqui é o Solzinho E volta, tá? Sol Eu não quero só dizer Ré, baixo no Sol Muito obrigado Mi menor com sétima Dó com nona Minha vida vai ser Lá menor com sétima Um grande louvor Ré com quatro Agora Sol Deus é Deus Repete de novo Eu devo ser o adorador Agora de passagem Tem um Ré Fá sustenido Voltando pra essa parte Ó Tá? Ré Fá sustenido Deus é Deus Eu devo ser o adorador Ele é o rei Dó Com nona A nona aqui Ré Ele é o rei Lá menor com sétima Eu sou o servo Tem um Uma quarta rapidinho Agora de passagem Tem uma subida Que é um Dó baixo Mi Parece Lá menor, tá? Mas não tô tocando o Lá aqui Tô tocando o Mi, ó Lá em cima o bordão Ré Fá sustenido Ele é o sol Sol Ele é o sol Sol Ré Com baixo no sol E eu sou o reflexo Mi menor Agora tem um Ré sus antecipado Sou o reflexo Tem essa rítmica aqui, tá? Que pode ser um Ré com quarta Pode ser um sus aqui Eu gosto de fazer aqui, tá? Esse sus aqui Que é o Ré aqui Tem um Dózinho aqui Um Sol de ponta Que é a quarta Então um Ré com Com sétima e quarta Tá? Vamos lá de novo Aquela parte que sobe Ele é o sol E eu sou o reflexo Deu antecipada Ele é o sol Ré Mi menor com sétima Vamos lá Deus é bom Pra mim A mesma historinha, tá? Sol Ré baixo o sol Mi menor com sétima Pra mim Dó Quero ser bom Lá menor com sétima Por ele Pra voltar tem aquela passagem de novo Dó baixo o mi Ré fascinido Sol Deus é um pai pra mim Mi menor com sétima Dó Quero ser um bom filho Lá menor com sétima Por ele Ré com quatro Deus é bom E por aí ela segue Tá joia? Vai ter Ele é o Vai ter Ele é o pão dos fortes Tenho fome dele Então A gente já viu lá atrás Com outra letra Tá joia? Só um detalhe importante Que às vezes eu falo mi menor com sétima De repente na música eu toquei assim E aqui eu tô passando assim Depende de onde eu venho tocando Mas é a mesma coisa Às vezes eu não toco no bordão Daí eu pego só essas três Mas pode ser inteiro aqui Portanto tem a sétima aqui Mesma coisa o Dó Às vezes pode ser que eu tenha feito aqui Na pestana Mas é a mesma coisa Tá joia? Qualquer dúvidas ou sugestões Também dessa questão de distribuição E no geral Deixe aqui nos comentários Tá bom? Curtam e compartilhem esse vídeo E até a próxima